Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Como sempre, pra mim, é um prazer te receber aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre uma das notícias, né, que mais foi comentada ontem nos sites e nas redes sociais, que envolve a Ubisoft e também o evento E3, né, do qual a cada dia que passa mais míngua, né, mais tá negativado, digamos assim, porque, cara, todos os grandes estúdios, né, que sempre fizeram parte da E3 estão indo embora, velho. Eu, honestamente, né, depois desses anos aí com pandemia, cada estúdio, né, se reencontrando em si mesmo, na sua própria maneira de apresentar, é... se encontrando, essa é a palavra certa, na maneira, né, de apresentar as suas novidades pro mundo, o que tem de novo pra poder mostrar naquele ano ou nos anos seguintes, eu realmente, eu tava achando muito difícil que uma E3 da vida, né, voltaria com o gás todo, ainda mais por conta de eventos como a TGA, que, vamos ser bem honestos, né, tem tomado o palco nesses últimos anos. Recentemente a gente ficou sabendo que a Playstation não vai estar presente, o Xbox, a Microsoft, né, Xbox, não vai estar presente, a Nintendo não vai estar presente, e a Ubisoft, que há alguns dias atrás havia comentado, né, e, é... esplanado pra todos os lados que teria uma grande conferência dentro da E3, ontem, de uma forma bem estranha, ao meu ver, né, comunicou um site que eles não estarão presente na E3 também. Caras, isso é muito complicado, e eu sei que, muitas das vezes, né, pra... pra nós não faz muita diferença, digo, pra nós, pessoas que assistem, né, o evento de casa, não faz muita diferença, porque... Esses... esses... directs, esses showcases que eles fazem, já supri toda, né, a necessidade aí e tal. Mas eu entendo que, pra quem vai, né, pra quem curte a E3 presencialmente, é complicado, né, ver tudo isso, porque lá você faz um network nervoso com várias empresas, e testa também os jogos apresentados, muitos dos jogos apresentados, né. Eu tenho amigos que vão todo ano que podem e ter... acabar a E3 de uma vez pra eles, com certeza vai ser penoso. Mas eu não vejo como esse evento... dá um salto, dá um respiro, saca? Bom, vamos lá. A Ubisoft não vai estar mais presente na E3 de 2023 e vai sediar o seu próprio evento em junho. A empresa diz que está decidida a seguir numa direção diferente. A Ubisoft... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que fica melhor pra vocês, né, ó. Isso. A Ubisoft não está... não vai mais participar do evento físico da E3 esse ano, segundo, né, a VGC, que é esse site que a gente tá vendo aqui, né, o Video Games Chronicle. No mês passado, a editora de Assassin's Creed se tornou a primeira grande empresa a publicar, né, a comprometer publicamente participação na versão renovada aí da E3, que deve acontecer em junho, em seu local tradicional, Los Angeles Convention Center. No entanto, em um comunicado emitido ao VGC, ou seja, galera, a Ubisoft, ela não comunicou isso publicamente, né, oficialmente em suas redes. E o que eu achei bem estranho, eu entrei aqui, né, no próprio Twitter da Ubisoft, que é um dos primeiros, se não o primeiro lugar onde a Ubisoft anuncia, fala das novidades. E, mano, não tem nada da Ubisoft falando aqui que não vai estar mais na E3, tal. Por isso que eu falei pra vocês que eu achei estranho, né, porque eles anunciaram isso pra um site e não anunciaram publicamente ainda. Certamente, né, se isso for real mesmo, o que eu acredito que é, eles vão estar falando nas redes sociais por esses dias, tal. Mas fato é que agora, somente, né, a VGC é quem tem essa informação quente, digamos assim, ó. No entanto, em um comunicado emitido ao VGC, a empresa disse que agora decidiu seguir em uma direção diferente e, em vez disso, vai realizar o seu próprio evento, o Ubisoft Forward, no dia 12 de junho, em Los Angeles também. Cara, ao que parece, vários eventos nessa semana vão estar acontecendo em Los Angeles, mas não necessariamente dentro da E3. A galera que não vai, né, participar da E3, por exemplo, a Microsoft, talvez a Nintendo e a Sony também, é possível que eles estejam fazendo eventos por esses mesmos dias, ali mesmo, no local ou não, né? Mas é possível que aconteça em junho todas as novidades que essa galera também iria apresentar numa E3 da vida. Até porque a época é propícia pra isso, né? Bom, aqui, ó, é o cara falando. A E3 promoveu inesquecíveis momentos em toda a indústria ao longo dos anos, disse um porta-voz ao site VGC. Embora inicialmente pretendêssemos ter uma presença oficial na E3, tomamos a decisão subsequente de seguir em uma direção diferente e realizarmos um evento do Ubisoft Forward Live em 12 de junho, em Los Angeles. Estamos ansiosos pra compartilhar mais detalhes com os nossos jogadores em breve. O organizador da E3, Reed Pop, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, tipo, é... A VGC, o site, né? Entrou em contato com os responsáveis pelo evento pra que eles comentem alguma coisa, mas ninguém comentou nada. A E3 2023, o primeiro evento físico do principal evento da indústria em quatro anos, deve acontecer a partir de terça-feira, dia 13 de junho, e foi adquirida da Entertainment Software Association pela Reed Pop, a empresa de mídia e eventos por trás de BEX, EGC, Star Wars Celebration. Sob o formato renovado, os dois primeiros dias da E3, tal, beleza, aqui eles estão falando sobre a E3 no MC. No entanto, a decisão da Ubisoft de se afastar da E3 significa que, faltando três meses, nenhuma grande empresa foi anunciada como oficialmente presente, tá ligado? Mano, as grandes, grandes que tinha, né, que participariam, era Playstation, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, as três já cancelaram, disseram que não iriam, e a Ubisoft tinha sido a primeira gigante que disse que ia, e agora não vai mais. Bom, o fato da empresa ter se comprometido anteriormente a comparecer, também levanta sérias questões sobre a programação do show reformulado. A Ubisoft, ela tem sido fortemente apoiada, da E3, uma forte apoiadora da E3, e o CEO, Yves Guillemot, expressou apoio nos planos de 2023. Nintendo e Xbox já confirmaram que não vão participar, no entanto, este último, né, o Xbox, vai ter, ah lá, tá vendo, alguma forma de presença em Los Angeles durante a mesma janela. Olha aí, o que eu falei, o Xbox, ele vai ter algum evento lá, nesse mesmo período. Em uma atualização publicada no início desse mês, o novo organizador, cara, eu acho que aqui o restante aqui já é mais falando sobre a E3 mesmo e tal, né. Bom, o que nós entendemos de tudo isso, o que nós sabemos, né, o que nós podemos já meio que afirmar que vai acontecer, é que nós, aqui do canal, né, o que a gente mais espera, o que a gente mais quer ver, são as novidades relacionadas à franquia Assassin's Creed e isso, certamente, vai acontecer um dia antes da E3 agora, ou seja, a E3 começa no dia 13 de junho, então, a Ubisoft vai apresentar suas novidades no dia 12 de junho, tá, pessoal? Então, basicamente, eu acredito que nós veremos Mirage, entre outras novidades da franquia Assassin's, um dia antes da E3, não sabemos o horário, não sabemos como vai ser isso, a Ubisoft, geralmente, quando ela anuncia isso publicamente, né, eles colocam teaser, eles colocam trailer, eles colocam uma porrada de coisa, mano, só que, dessa vez, até o momento, eu sei que tá um pouco cedo, né, até o momento, eles não, não colocaram nada, né, não colocaram nada, mas vocês podem ter certeza que daqui a alguns dias eles já vão colocar banners, vão mandar convites pra algumas coisas, vão, eles, quando eles querem, né, propagar a mensagem, eles propagam, mas, por enquanto, né, a única maneira oficial de dizer que isso é uma verdade, é um site sério ter publicado que a própria Ubisoft enviou esse comunicado pra eles, né, eu acredito que isso aqui não deve ser tratado como rumor, realmente é o que tá rolando, mas a Ubisoft ainda não comentou nada, presumo eu, porque tá cedo, acredito que daqui um mês, por exemplo, né, eles vão começar a divulgar isso fortemente, mandar algumas coisas, não sei, mas a gente vai vendo e vai falando por aqui, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês, comentem aí o que vocês acham disso, é, o que há de positivo, o que há de negativo em relação à própria E3, mano, vocês acham que tá morrendo mesmo, tá acabando, vai ficar só TGA e eventos online mesmo, e aí, será que E3 já era? Comenta aí, tá bom? Beijo no coração, valeu, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!